Ora boas, fui fazer mais uma caminhada Fui voar Voei em casa com o Mini 2 E agora vim à rua, vim voar com o Mavic Air 2 Só tenho 3 localizações para voar Enquanto estivermos neste lockdown Uma delas é aqui Outra foi onde eu voei agora na praia E no meu último vídeo está outra localização que é aquele parque E não tenho mais sítio para voar agora Aqui dá porque consigo estar a 15 metros Para levantar 15 metros longe de qualquer pessoa Ou qualquer edifício Depois tenho que me manter a 30 metros Numa bolha Não é distância horizontal É uma distância de bolha Mas um gajo voa um bocadinho à secapa Porque não há lei que Pelo menos já estou farto de procurar Não existe lei nenhuma que me diga que eu não posso voar Acho que em Portugal Acho que há uma lei dessas Dizem que é proibido voar Aqui em Inglaterra não há uma lei específica a dizer que não posso voar Mas ao mesmo tempo voar não é exercício Voar é só se for exercitar os dedos A minha desculpa entre aspas é ir caminhar Porque eu ando Faço quilómetros a pé Deixo o carro e a moto em casa e vou a pé Para esticar as pernas um bocado E a minha desculpa é essa A minha desculpa para voar é essa Se é legal ou não Não há nada que diga em contrário Mas voar não é exercício Portanto é um gajo que está um bocadinho a arriscar Mas pronto Um gajo sair de casa é um benefício Fazer um bocado de exercício Vai voar para esparcer um bocado a cabeça E depois tem a edição Depois tem a parte da edição do vídeo Também é um gajo que perde ali pelo menos uma horita De volta do computador a arranjar o vídeo Como deve ser para pôr no Youtube Portanto essa é a minha desculpa E é assim Espero que gostem E pronto Espero que gostem Um abraço a todos e para os voos Até já E aí 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 E aí